Olá, povo de Deus, sábado 11 de junho de 2022, décima semana do tempo comum, São Barnabé. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 11, 21b, 26, 13, 1 e 3, e Mateus 10, 7 e 13. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, Saulo levou-o à Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado O Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Barnabé é um missionário por excelência, junto às primeiras comunidades na companhia do apóstolo Paulo. Ele foi muito importante para a expansão da palavra de Deus em várias regiões. Há uma relação bastante forte entre Barnabé e Antioquia, onde ele atuou fazendo a ligação desta igreja com a de Jerusalém. Ele foi extremamente importante na consolidação do processo de evangelização do primeiro século. Quando Paulo ainda era considerado o inimigo perigoso das comunidades, Barnabé fez a mediação acalmando os primeiros cristãos em relação ao apóstolo. Impressionante no nosso texto a afirmação de que foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. De fato, enquanto a comunidade ficava presa à sinagoga de Jerusalém, os cristãos não passavam de uma ala dentro do judaísmo. Porém, em Antioquia, durante o processo missionário, emergia com força uma nova identidade do grupo, permitindo aos demais atribuir-lhes o nome de cristãos. Foi na missão que a identidade dos primeiros ficou mais clara. E, nessa perspectiva, a colaboração de Barnabé para a definição do título de cristãos aos primeiros foi fundamental. O livro dos atos informa-nos que ele, possuindo um campo, o vendeu, entregando aos apóstolos o produto da venda. Fez o que o jovem rico não teve coragem de fazer. A confiança em Deus com que faz esse gesto é acompanhada pela confiança nos outros. Ao chegar à Antioquia, em vez de se preocupar com aqueles pagãos recém-convertidos ao Evangelho, Barnabé reage com total confiança. Assim que ele chegou e viu a graça concedida por Deus, regozijou-se com isso. Não é um apagador de entusiasmos, preocupado com a observância de minúcias. É um homem de Deus, cheio de Espírito Santo e de fé, que exorta a todos a que se conservem unidos ao Senhor. O mais importante é aderir a Cristo. Deste modo, uma grande multidão aderiu ao Senhor. Mateus 10, 7, 13. Diz-se Jesus aos seus discípulos. Em vosso caminho, anunciai. O reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado, onde entrades, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrades numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós, a vossa paz. O capítulo 10 de Mateus é rico em nos mostrar a preocupação de Jesus com a continuidade de sua missão por meio de seus discípulos. Assim como ele percorreu cidades e andou por toda parte anunciando a boa nova, a comunidade deve assumir esse compromisso sabendo dos riscos que poderia ocorrer. chamamos, portanto, a fala de Jesus neste capítulo de o discurso missionário. A missão é reunir o povo para seguir a Jesus, o novo pastor. Ela se realiza mediante o anúncio do reino e pela ação que concretiza os sinais da presença do reino. A missão se desenvolve em clima de gratuidade, pobreza e confiança e comunica o bem fundamental da paz, isto é, da plena realização de todas as dimensões da vida humana. Os enviados são portadores da liberdade. Rejeitá-los é rejeitar a salvação e atrair sobre si o julgamento. Segundo Mateus, esta missão dirige-se exclusivamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como Jesus, também os seus apóstolos, por agora, devem concentrar os seus esforços num horizonte bem delimitado enquanto esperam maiores aberturas depois da Páscoa do Senhor. Os missionários devem proclamar o que Jesus disse e fez e nada mais. Devem exercer o seu ministério em absoluta gratuidade. Celebramos hoje, então, José cognominado Barnabé, isto é, filho da consolação. É chamado apóstolo, embora não tenha pertencido ao grupo dos doze. Era membro da comunidade judaica de Chipre, em Jerusalém. Não conheceu pessoalmente Jesus, mas converteu-se logo nos primeiros anos do cristianismo e teve um papel importantíssimo na expansão da igreja. Daí ser chamado apóstolo. Foi ele que apresentou Paulo à comunidade de Jerusalém, garantindo-lhe a sua recente conversão. Conduziu Paulo à Antioquia, apresentando-o também lá à comunidade dos fiéis. Acompanhou o apóstolo na sua primeira viagem missionária, cerca do ano 60. Depois separou-se de Paulo, regressando a Chipre, onde teria sido martirizado por volta do ano 60. São Barnabé, rogai por nós. Um beijo no seu coração.